E eu ando contigo às escuras, meu corredor. Faremos muitas vezes este caminho até adormeceres. Os meus olhos abitulam-se e um pouco de luz atrás das portadas que vela a forma das tantas. Vejo o suficiente para não ir contra as coisas. E de tanto sentir e ouvir o corredor, que já sei quantos passos chegavam entre as paredes, saberia fazer este caminho mesmo de olhos fechados. Seguro-te contra mim. Sinto o teu sono a chegar. No ritmo da tua respiração, no modo como vais deixando cair a cara sobre o meu ovo. Aos poucos, ao ritmo dos meus passos, na penumbra da casa, sucedas. E eu sinto o cheiro da tua pele, do teu cabelo, o calor do teu corpo no escuro. Conforme os teus braços deixam-te me agarrar, seguro-te com mais força nas minhas mãos. Inventamos um longo caminho no corredor que não tem mais de três metros. Mil vezes, da sala em direção ao quarto, do quarto em direção à sala. Mil vezes hoje, como ontem, mil vezes. Mil vezes amanhã. Levo-te nos braços, atento ao teu sono. Eu próprio sinto os olhos pesados. Da rua, além das portadas, sobe o ruído do arranque dos carros. Às vezes alguém chama um nome. Um carro de cozinha. Em breve, começarão as chuvas de outono. E haverá o som da água nos vidros e parapeitos. Trovoios, trovoios, algum granito. E a sordina que a chuva provoca aos sons da cidade. Há o silêncio nas paredes. Da escuridão. Os meus passos no português. Ando contigo, de um lado para o outro. E canto para ti, em voz baixa, Na ar, dir, mein Herz, heim. Sempre esta área da paixão seguinte, São Mateus. A última área, para baixo. Tão solene e íntima. Os cordas tão doces a envolverem vós. Não sei o que as palavras querem dizer. Gostaria abrir o caderno que acompanha o CD, Leio o texto, as traduções para inglês, para francês. Compreendi o texto da área. Mas não procuro o caderno. Não o amo. Não quero saber o significado das palavras. Só cantá-la assim, em voz baixa, Perter a melodia desta música sobre o silêncio que nos toma, E sobre o teu corpo a adoecer. Canto à área, a melodia. Perco o jogo das vozes em contracanto, Contraste dos timbres, Violinos, Violoncelos, Opoés. Uma voz no escuro é pouca coisa para fazer justiça a esta música, E ainda pior se falham os intervalos, Se acelera ou atrasa o tempo sem dar conta. Mas que importa agora o tempo? Ou a tonalidade? Canto para ti na escuridão, Doer, Início da melodia. Pá, My hands, Vai. A seguir, Ainda terei de ir trabalhar, Preparar aulas, Ler bibliografias, Esquematizar ensaios. Vou pousar-te no berço, Trabalhar noite fora. Mas agora só reparo na tua respiração, Na área que morro junto dos teus ouvidos. Não penso em aulas, Prazos, Nem nos ruídos da cidade, Além das portadas. Não penso agora, Que há um melano, Ou pouco mais, Dois aviões chocaram contra duas torres, E as torres desabaram, Sobre três mil pessoas. É difícil um escuro, Quase de olhos fechados, Não voltar a ver essas imagens. Só esperam uma distração, Para surgir do nada. Fecho os olhos, Vejo corpos, Caírem do vizinho. Haverá biografia? Quando tinha seis ou sete anos, Por aí, Lançava bolas a uma parede, Batias violentamente, Com uma raqueta empenada, Batias desalmadamente. As bolas voltavam a mim, Com recíveis, Rápidas, Capazes de me matar. Não fosse eu hábil, Não desvia do momento, Que ainda me se antecipava, Como uma voz, Que já não reconheço, Mas escuto. O demónio virá, Como uma bola de ténis, Quebrando o vidro da biografia. Milimetricamente, Recordo-me, Por duas meses, Não era uma bola de ténis, Mas balas, À procura de uma vítima, Eu próprio, Sentado no mundo, Fronteiro à casa. Quero aí, De quebrar o vidro, Vou quebrá-lo, Vou quebrar, Este anel, De me lembrar-lhes, Uma linha, Um, Um, Ahora, O que é isso?